Oi pessoal, ué gente, tem gente dormindo? Sofia acorda porque sabe aonde a gente chegou? Na super loja de brinquedo, Sofia! Gente, será que tem brinquedo pra você? Gente, olha quanto brinquedo, filha! Sofia, olha o que eu encontrei aqui! Olha aqui, olha aqui! Olha! Olha, tem! Você tem igual o seu! Nossa! Vamos procurar onde a gente acha bonecas e os hatchimals. O que você encontrou aí, Sofia? Ai, meu amor, que bonzinho! Que bonzinho! O João vai gostar! Vem, vamos lá, vamos procurar onde tem mais coisas. Olha, aqui tem mais um monte de coisa, mas não é boneca. Sofia, vem cá, filha! Olha, Sofia, a roupa da doutora Brinquidos! Isso não é a doutora Brinquidos! Não, isso é a Vampirina! Não, isso é a doutora Brinquidos! Olha que monte de coisa da Minnie, Sofia! Olha! Gente, tem muito brinquedo... Ai, meu Deus! Olha o que está acontecendo! João! Você não vai acreditar! João, tem muitos brinquedos, João! Você também vai escolher o seu? Vai! E aí, amor, você já escolheu algum? Sofia, olha atrás de você! Olha o que tem atrás de você! Um monte de Baby Alive! De todos os tipos, de todos os tamanhos, Sofia! Olha! Igual o da Isabela! Olha aqui! Igual o da Isabela! É a Baby Alive nova! Olha! Oi, Sofia, você vai escolher igual o da Isabela? Sim! Então coloca no carrinho! Tá! Que legal, gente! Vamos brincar todo mundo junto! Eu não vou emprestar, Sofia! Ah, mas precisa emprestar as suas amigas! Elas não te emprestaram a delas? E mais o que você vai escolher? Olha só! Eu acho que você gosta disso, hein? Não é? Gente, olha! Tem um jogo de chá da Peppa! Olha, Sofia! Tem a casa da... Olha o carro da Peppa, Sofia! Olha! Quem é essa? Quem é essa? Quem é essa? Hã? É a Barbie! E essa? É a Barbie! É a filha da Barbie! Babá! Babá! Gente! Sofia! É o paraíso, filha! Você vai escolher qual, LOL? Você pode escolher a que você quiser, tá bom? Olá, olá! Qual você vai querer? Uma dessa? É? Abre pra eu... Não, tem que pagar primeiro, tá, filha? A gente tá longe de cá! Acontece assim, tem que puxar assim! É! Olha essa aqui, negócio de glitter, olha! Olha só! Tem um monte de coisas diferentes! Olha esse aqui de unicórnio! Olha, eu não sei o que ele faz! Ele faz cocô de unicórnio! Faz cocô de unicórnio? Eu, hein? Olha, tem aqui um monte de coisa! Olha, tem uma LOL aqui, essa... Cocô de unicórnio! O que que é isso? Cocô de unicórnio! Cocô de unicórnio! Ah! Não, papai, não pode, esse mesmo! Não, papai, você parece papai, mãe, você... Tira a canona! Papai, tira! Tira! Não gosto! Tira a canona! Sofia! Olha só os retmol, Sofia! Olha que monte! Qual você vai escolher? Olha que lindo! Foi esse que eu comprei Você comprou esse, Isabela? Sim Ah, tá Ai, gente, olha só os amigos Que lindo Qual você quer, Sofia? Esse? O médio Esse é o médio, você não quer o grande? Não Não? Não, mas não pode abrir agora, tem que botar tudo no carrinho A gente vai depois abrir tudo Você escolheu um, Sofia? Olha Olha o da Sofia, Sofia Será que ele é um menino ou uma menina? Qual será? Olha Gente, tem muita coisa legal aqui, olha Parece um dinossauro aqui Oi, Sofia, o que foi? Quem que você tá me olhando com essa carinha? Ô, Sofia! Sofia, como que a gente vai levar isso pra casa, Sofia? É muito grande É muito grande, filho Eu acho que não vai caber na mala Você quer essa? Quer? Quem quer sorvete? Meu Deus, será que eu vou conseguir levar isso na mala? Se não caber E se não couber? Não, vai caber aqui Aqui vai caber, filha? Não É aqui Meu Deus do céu, Sofia Mas isso é muito grande, filha Eu acho que não tem necessidade de levar esse Vamos ver um outro parecido? Vamos? Nossa, olha que monte de coisa Então tá Vamos ver se a gente acha um parecido com esse, tá bom? Então tá Sofia, meu amor Olha o que o papai achou Olha, faz carinho nele pra você ver o que ele faz Faz carinho nele Olha só Olha aqui, Sofia Olha pra cara dele Olha, 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 Sofia Olha a cara dele Olha, Sofia Olha aqui Não quero Não quero Não quero Não quero Não quero Não quero Sofia de mentirinha Seu bobo Não faz isso pra Sofia Não faz Vou te devolver Não quero mais você Ele é muito feio A gente não quer ele Não, não tá parindo Briga com ele Não quero Não quero Tá bom, já foi embora, tá? Vamos ver os outros brinquedos que você tava vendo Olha, tem uma arara O que você acha da gente levá-la pro João? Eu acho que ele vai gostar Qual você gostou mais? Da arara ou do dinossauro? Vamos mostrar o João Ver se ele vai gostar? Não, mamãe O que? Você vem com ele Olha que lindo E esse dinossauro Eu adorei, filha Eu acho que ele é parente do Bibo Porque o Bibo É essa marca aqui também Olha esse dinossauro João Você gosta do dinossauro? Precisa levar um pro João Pergunta pro João se ele gosta, filha Olha, vai ficar perdido aí Vamos perguntar se ele gosta Parece legal, hein? Olha só o dinossauro Ele come biscoito Que medo Ele come fácil, mamãe Ele come, tá vendo? É muito gostoso o brócolis Ele gosta Ele ama mamadeira Gosto de beber Ele gosta de beber água Não é dinossauro Gente, olha só Um monte de chá O que você comprou aí, filho? Deixa eu ver Pujol O que que é isso? Eu comprei um Pujol Piquinipop Ah, Piquinipop Não É minha Gente, olha que monte de Piquinipop Diferente, Sofia Olha, tem ele da Rosquinha Gente, que mundo de brinquedos Essas coisas não tem no Brasil, né? Nossa Sofia, a gente tem que achar A casa da LOL, tá? Que a gente vai comprar Sofia, Sofia Sofia, volta aqui Sofia, eu achei uma coisa muito legal Cadê você? Cadê você, Sofia? Sofia, olha o que a mamãe encontrou Gente, olha isso Do Baby Shark Sofia, olha o que eu achei do Baby Shark Você não acredita Olha Olha o que eu encontrei Baby Shark Você quer? He he Eu quero Gente, é do Baby Shark Então bota no carrinho, Sofia Vamos procurar mais brinquedos, né? Ah, Sofia Esse aqui precisa, né? Pra gente brincar de médico Né? Aham Vou segurar, tá bom? Tá Eu acho que o seu carro não tá mais cabendo as coisas, né, filha? Tenta colocar no seu carro, filha Tenta colocar pra segurar Não tá conseguindo, né? Tá bom então, né? Tá conseguindo Conseguiu? Deixa eu ver Cadê você? Não tô conseguindo te ver Putz Sofia, agora vamos escolher as últimas coisas Porque o carrinho já não cabe mais coisas, Sofia Olha só Vamos lá Agora só pode umas coisas pequenas Pra gente dar tchau, pessoal E abrir os brinquedos Vamos lá, vamos lá Qual você quer, Sofia? Qual você quer escolher, Sofia? Gente, olha que legal Bananas Gente, que legal isso, hein? Vamos levar banana, Sofia? O que será que vem dentro da banana, pessoal? Vocês estão curiosos? Vinha Gente, o que será? Eu sei Estou muito curiosa pra saber Sofia não pode abrir a cora Meu Deus do céu Precisa apagar, Sofia Ai, ai, ai Então, então Muitas coisas Ai, gente Sofia Olha o Little Pony Sofia O que você acha do Little Pony? Esse Little Pony é muito grande Você gosta dele? Ele é grande Não quer? Ele é grande Então tá E esses pequeninos? Mas essa coisa é muito grande É grande também? Então tá Vamos dar tchau, pessoal? Pessoal, não percam o próximo vídeo Abrindo todos os brinquedos dos Estados Unidos Ai, vocês estão ansiosos Estão muito ansiosos Olha quantos brinquedos que a gente comprou Tem pra Sofia Tem pro João Tem de tudo Vamos dar tchau, pessoal? Dá tchau, pessoal? Lá Fala, se inscreva no canal E não esqueça de dar um Like Se inscreve aí, pessoal E não perca os próximos vídeos Porque vai ter muito vídeo da Disney Ah! Ah! Oh my God 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 Oh my God